Fala, pessoal! Terça-feira, vamos começar nossa aula de hoje. Nós vamos usar essa postila aqui sobre biodiversidade, tá? É essa página, essa daqui que começa lá em cima com uma coisinha escrito Habitar, tá? E essa daqui que tem esse desenho aqui. Então, nós vamos usar essas três folhinhas nessa postila, tá bom? Vamos ver o que vai falar, então. Vamos falar sobre biodiversidade. O termo biodiversidade foi criado em 1985, a partir da junção de duas palavras, diversidade e biológica. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a biodiversidade é a variedade de espécies de uma área. Então, a biodiversidade é a variedade de espécies de vida que existe naquela área. Ela se refere, portanto, a todas as espécies de plantas, animais, micro-organismos e outros seres vivos de uma determinada região. Além disso, inclui também o papel dos organismos nos ecossistemas. Então, por exemplo, se eu tenho lá, né? Vamos supor que eu tenho um ecossistema, como eu botei aí embaixo, no fundo do mar. Cada espécie tem o seu papel, tem a sua função, desde animais até micro-organismos, organismos bem pequenos. Cada um tem a sua função dentro daquele ecossistema, tá? Vamos ver, então, o que significa espécie. É o conjunto de indivíduos com características semelhantes, que podem se reproduzir, gerando descendentes férteis e que vivem na mesma região geográfica. Todos os seres vivos, assim como os seres humanos, que habitam na Terra são uma espécie. Então, todo ser vivo faz parte de alguma espécie. O que é espécie, né? Que a gente viu aqui. São seres vivos semelhantes entre si. Então, se as classificações daquele ser vivo é tal, eu determino que ele é de uma espécie. E a localidade dele geográfica, onde ele vive, também entra nessa característica aí, tá? Vamos lá para aqui esse textinho do lado da imagem. O Brasil apresenta uma rica biodiversidade, pois abriga espécies exclusivas, isso é, que só existem aqui. Algumas das espécies aqui encontradas possuem grande importância econômica, sendo exportadas para várias regiões do mundo. Essas espécies também são muito usadas para o consumo da população e até mesmo para a fabricação de importantes medicamentos. Então, nós estamos aí falando, por exemplo, do medicamento, né? E consumo de biodiversidade em plantas, né? Nós temos muitas plantas, algumas delas aqui provenientes do Brasil e que são exportadas, né? Para uso de medicamento, para consumo, entre outras coisas, tá? Então, lembrando, quando eu falo de biodiversidade, estou falando de qualquer tipo de vida. Seja ela animal, seja ela planta, seja ela bactéria, seja ela o que for, tá? Todos os seres humanos necessitam da biodiversidade, pois é daí que tiramos todos, que tiramos nossos alimentos, remédios e outros produtos que são utilizados como forma de gerar renda. Como é o caso da madeira e de alguns produtos naturais. A madeira a gente não come, né? Mas a gente usa ela para outros, para móveis, enfim, outras utilidades. Então, a gente precisa, para tudo em nossa vida, todas as áreas, a gente precisa da biodiversidade. Seja para alimentação, algumas pessoas para trabalho, enfim, o ser humano é totalmente descendente, é dependente, desculpa, dessa biodiversidade. E realmente não só o ser humano, né, gente? Todos os seres vivos, eles estão ligados de alguma forma a um, dependendo do outro, de algum jeito. Além disso, a biodiversidade garante o equilíbrio do planeta. Permitindo, por exemplo, que pragas não se proliferem no ambiente e que não ocorra alteração no volume de chuva. Foi como a tia falou. Tudo está muito ligado na natureza, então tudo é muito dependente uma coisa da outra, tá? O clima é totalmente ligado às árvores, ao vento, ao calor, a tudo isso, né? Então, chuvas, tudo isso, está tudo ligado de alguma maneira. Então, essa biodiversidade, essa diversidade de formas de vida, ela influencia em tudo no planeta, tá? Para viver bem, os indivíduos precisam estar em ambientes que proporcionam qualidade de vida, de acordo com a sua espécie e habitar. Então, a gente já viu que a espécie, né, nós percebemos que é um conjunto de indivíduos com características semelhantes, ok? E aí, nós vimos que todo ser vivo, né, ele precisa estar em algum ambiente, aí vai depender da sua espécie, do seu habitat. Vamos ver agora, então, na próxima folha, o que é esse habitat, já que a gente já aprendeu o que é espécie. Habitar é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se. Ou seja, o habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Cada espécie vive em um habitat específico. Então, vamos retomar lá o que é espécie. Um grupo, né, de animais, um grupo com características semelhantes. Por exemplo, os peixes, né, tem uma espécie, tem dentro dos peixes espécies de peixe também. Eles precisam de um habitat, tem peixes que vivem lá no fundo do mar, que é tudo muito escuro, onde a luz não chega. Ele é próprio daquela região, então o habitat dele é um habitat escuro, com pouca luz, com pouca forma de vida. Esse é o habitat desse tipo de peixe. Então, cada espécie com suas características, né, com suas particularidades, possui um habitat diferente também. Já nós, seres humanos, por exemplo, não podemos viver no fundo do mar, né, porque o nosso habitat é aqui na superfície. Nós precisamos de luz, nós precisamos de água. Tudo isso é proveniente para a nossa vida. Então, cada espécie tem o seu habitat, o lugar onde é melhor para que ele possa viver, se desenvolver, enfim. Vale destacar que o ser humano também é capaz de criar habitat, ou seja, criar ambientes semelhantes ao naturais para comportar uma determinada espécie. Um exemplo de habitat artificial pode ser observado nos tanques de criação de peixes. Já viram, né, os peixes, eles vivem nos mares, né, ou nos rios. Só que o ser humano, ele tem a capacidade de criar habitat semelhantes ao dos animais. Nesses tanques de peixes, eles criam, né, se o peixe é mais de luz, eles botam em um lugar que é claro, se é mais escuro, eles botam mais profundo. A gente consegue, né, com a inteligência, através da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocinar, criar habitat para outros animais que são artificiais, mas que são bem parecidos com o que eles vivem. Ainda assim, gente, mesmo criando habitat artificial, a gente precisa de elementos naturais para criar esse habitat. habitat. Então, mesmo sendo capaz de criar um habitat, a gente ainda é dependente da natureza, porque a gente precisa de coisas que venham da natureza para criar esse habitat. Então, a gente é, de qualquer forma, dependente da natureza, não tem para onde escapar. Vamos para as atividades. Número 1. O que significa o termo biodiversidade? E lá no início tem, né, o que significa biodiversidade? Lá no início da pochila, bem no comecinho, tem falando isso aí. 2. Numérias colunas, de acordo com a definição correta de cada coisa. E vai ter lá biodiversidade, espécie e habitat. E vão ter três opções aí. Indivíduos com características semelhantes e vivem na mesma região geográfica. Isso é biodiversidade? Isso é espécie ou isso é habitat? Há variedade de espécies em uma área. Todos os seres vivos fazem parte disso. Isso é o quê? Biodiversidade, espécie ou habitat? Local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se. Qual dos três é? Vocês vão colocar lá, numerando de forma correta. Número 3. Observe essa imagem. Letra A. Escreva o nome de todos os animais que conseguiram identificar na imagem. Vocês vão escrever o nome de todos os animais que vocês conseguiram identificar aí. B. As plantas fazem parte da biodiversidade? Por quê? Vocês destacaram os animais, né, perceberam aí uma biodiversidade, uma quantidade de vida animal muito grande. E as plantas? Elas fazem parte da biodiversidade? Vocês vão especificar lá por quê, ok? Bom, então vamos encerrar essa primeira parte de hoje, Consciências, com essa apostila da biodiversidade. Depois disso, vocês vão pegar essas duas folhinhas aqui da Consciência Negra, ó. A folha 2, que tem esse desenho aqui, e a folha 3. Tá lá, vai estar escrito lá em cima, tá? A folha 3, e vai ter esse desenho aqui da mãozinha. Bom, vamos começar então pela folha 2. Consciência Negra, um dia muito pouco para uma cultura tão grande. Bem, ontem nós vimos por que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. Nós entendemos que foi o dia da morte de Zumbi do Palmares, e vimos quem foi Zumbi do Palmares. Hoje nós vamos começar com o seguinte tema. Quais influências os negros trouxeram para nós, né? Ok, criamos esse dia, beleza, mas por que é importante? A gente falou que é por conta das influências que eles trouxeram. Mas quais foram essas influências? Vamos estudar um pouquinho sobre elas agora. Com muita dificuldade, os negros africanos, trazidos como escravos, procuraram manter seus valores culturais e preservar suas tradições culturais. A cultura dos africanos foi trazida para o Brasil há muitos anos, pelos escravos vindo de diversas regiões da África. Com o passar do tempo, a população de descendência africana se expandiu, e as relações sociais entre os diferentes povos transformaram o país em um território mestiço e rico em diversidade cultural. Assim, herdamos desse povo sua cultura, que se transformou e se adaptou à convivência com outras esferas culturais, como a indígena e a europeia. O povo africano nos trouxe uma rica e milenar cultura, que até os dias de hoje se reflete na nossa sociedade. A influência notória, por exemplo, na dança, na música, nas religiões de origem africana, na capoeira e etc. Com o tempo, a arte africana se fundiu com a indígena e europeia. Muitas adaptações foram feitas, dando origem a uma arte afro-brasileira, característica de um país rico em diversidade cultural e étnica. A cultura africana nos trouxe a base para o samba, trouxe a capoeira, o jongo, o hindu. Corrigindo, gente. É lundo. A cultura africana trouxe religiões como o candomblé e o manda. Enriqueceu a nossa linguagem e a nossa culinária. A preservação da cultura negra significa a luta diária pela sobrevivência. Embora ameaçados pelo cativeiro, proibidos de praticar os seus ritos, vítimas de violência e separação física entre pessoas do mesmo grupo familiar, eles continuaram lutando pela manutenção de seus valores culturais. Então, gente, quando os africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram com eles tudo o que eles já conheciam sobre a vida, incluindo sua culinária, suas danças, seus rituais, sua religião. E quando chegou aqui no Brasil, eles sofreram um pouquinho para conseguir levar a cultura deles. Por quê? Já haviam muitos europeus, também os indígenas, e aí nem sempre essas culturas, essas religiões, essas danças se batiam. Eles sofriam um certo preconceito. A capoeira, que era considerada agressiva, por ser como é. As religiões que eles praticam. E eles foram adaptando para que eles pudessem continuar praticando a cultura deles aqui no Brasil. Então, a tia não conhece muito essa religião, Então, eu não posso falar muito sobre, porque eu, de fato, não sei. Não tenho conhecimento suficiente para falar dela, porque eu não frequento. Mas eu já ouvi pessoas falarem, colegas meus dizerem, que muitas coisas de religiões consideradas, né, de religiões africanas, se semelharizam com a católica, como, por exemplo, alguns santos, né? Tem alguns santos da católica aqui, que são semelhantes a outros santos das religiões africanas, que é a Umbanda, o Candomblé, que são santos que têm semelhanças no sentido de... Por que aquele santo, né? Nós temos santo do milagre do casamento inteiro, santo protetor, né, que vai na frente, né? A tia também não segue a religião católica, então eu também não tenho tanta propriedade para falar. Mas eu sei, já me contaram, amigos que frequentam essas duas religiões, já me contaram que muita coisa se assimila. E que isso aconteceu por conta disso. Porque eles tiveram que, muitas vezes, para continuar seguindo sua religião em um país completamente diferente, onde uma religião que predominava era completamente diferente, eles foram adaptando a religião deles. Por isso que eu acho que a base de tudo aqui que a gente precisa ter é esse respeito, tá? A tia vem de uma religião que é bem diferente da religião deles, da religião católica, mas entendo que eu preciso respeitar a opinião daquela pessoa, né? Eu não posso dizer para ele que a minha é certa, que a dele é errada, como ele não pode dizer para mim que a dele é certa, que a minha é errada. Somos pessoas diferentes com crenças diferentes. Então, cada um vai seguir, viver aquilo que entende como certo, como verdadeiro, para ele que ele se identifica e respeitar a religião do amigo, né? Então, assim, cada um tem a sua religião, as suas crenças, as suas danças. Cada um se posiciona culturamente de um jeito, né? A tia alisa o cabelo porque tem preguiça de cuidar e tem gente que prefere usar o cabelo cacheadão, que tem paciência para acordar, lavar, fazer os cachinhos e fica com aquele cabelo lindo, cacheado, enorme. E aí, quem está certo, quem está errado? Gente, é tudo questão de gosto, de expressão cultural, de usar o que gosta e de fazer o que gosta. E precisamos ter esse respeito, acabar com essa diferença. Ah, mas é porque o fulano é assim, porque o fulano é daquele jeito, porque ele se veste colorido demais. Ah, mas ele se veste todo de preto. Ah, mas ele usa o cabelo muito liso. Ah, mas o cabelo dele é muito cacheado. Somos todos livres para ser o que nós queremos ser, tá? Então, a base de tudo, seja com a religião, com as roupas, com comidas, com o que a pessoa quiser ser, nós temos que ter esse respeito, tá bom? E a cultura africana, tudo que o africano trouxe para a gente, também merece esse respeito, ok? A cultura africana foi muito influente na construção da identidade brasileira. Mas por que? Em diversas situações, parece que não. Vamos debater sobre esse tema em conjunto com a turma. Vamos falar sobre as dificuldades que o povo africano passou ao ser trazido para o Brasil. Como eram tratados, o que sofreram, a desvalorização da raça e da pele preta. Então, amanhã, na nossa aula online, nós vamos trazer isso aqui em discussão, tá? Mas eu já quis dar uma adiantada, porque o nosso tempo online não é tão grande, nesse conteúdo, para vocês pensarem sobre, né? Pensem sobre isso, sobre as influências africanas. Pensa isso na sua casa, vocês não têm nenhuma influência africana. Alguém já fez capoeira? Ah, não. Eu já fiz trancinha no cabelo. Trancinha veio dos africanos. Será que eu já fiz trancinha? E olha só, eu já tive influência africana e eu nem sabia. Então, pensem um pouquinho sobre isso, tá? Para que a gente possa debater amanhã. E vamos depois para o segundo tema, Consciência Negra, Folha 3. Bom, até aqui já aprendemos o que os negros passaram quando foram trazidos ao Brasil, né? Que foi ali um pouco da sua dança, um pouco da sua religião, um pouco da sua culinária, a feijoada, que eu amo demais. Foram os africanos que trouxeram, né? Era uma comida que os senhores, os brancos, eles não usavam. Geralmente pede porco, orelha. E os africanos usavam esse resto deles e botavam no feijão e faziam ali uma feijoada. E saiu essa coisa maravilhosa. Eu, para ser sincera, não como tanto isso. Se tiver, eu como. Mas na feijoada que eu costumo ir, é mais carne, linguiça. Mas até hoje, mesmo adaptada, ainda é uma delícia. Vamos lá. Mas e hoje em dia? Isso mudou? A gente viu que quando eles foram trazidos para cá, eles sofreram muito preconceito e tiveram dificuldades de se impor. Isso tem muito tempo atrás. E hoje em dia? Será que isso mudou? Vamos pensar sobre isso. Os negros recebem o respeito que merecem? Evandro Fiotti é empreendedor, rapper e dono da marca de roupas Lab Fantasma, junto com o irmão Emicida. Nada disso teve significado quando ele foi barrado por segurança no evento São Paulo Fashion Week essa semana. A história toda fica ainda mais complexa quando sabemos que ele foi impedido de entrar no local, mesmo sendo credenciado, pois sua marca faria um dos desfiles nessa última terça-feira, dia 29. Isso na época que saiu a reportagem. O motivo de ser impedido de entrar no próprio evento? Evandro Fiotti é negro. Essa notícia foi tirada aí, tem a fonte, tá? Do site em que ela foi tirada, não foi uma notícia que a Tiat alimentou. Então tem a fonte aí para vocês verem onde que é. Pensem nesse caso, né, gente? Ele era uma pessoa, ele é dono de uma loja, de uma grife, e aí teve um desfile, e ele era credenciado, ou seja, ele tinha um... Ai, fugiu o nome aqui agora. Ai, meu Deus. Ele tinha uma... Gente, qual o nome disso? Espera. Lembrei, hein? Ele tinha um crachá com o nome dele, tá? Então ele tinha esse crachá com o nome dele autorizando, e apesar disso, as pessoas olharam para ele e acharam que ele não poderia entrar, ele não poderia ser parte daquilo. E ele se sentiu ofendido e entendeu que isso aconteceu por ele ser negro, porque... Depois eu li um pouquinho melhor a matéria, eu não coloquei tudo aqui, porque ficaria muito grande, mas eu vi em algum lugar ele falando que não tinha porquê. Ele estava bem vestido, ele estava tomando banho, ele estava cheiroso. Não tinha porquê dele não ter sido barrado se ele tinha o crachá, se ele tinha o credencial para entrar. Então ele entendeu que ele foi vítima de racismo mediante a esse fato. Apesar de terem passado por muitas coisas ruins no passado, terem lutado por sua cultura, inúmeras vezes já terem mostrado seu valor, muitos negros ainda sofrem discriminação pela cor da sua pele. Imagine se dentro da escola, as pessoas escolhessem se querem ou não ser sua amiga pelo tipo do seu cabelo, pelo tamanho dos seus lábios ou do seu nariz. Já pensou se ao invés de verem como você é legal e um bom amigo, as pessoas nem te dessem essa chance? Se só de olharem para você, eles considerassem que você não merece ser amigo delas? Esse sentimento seria horrível, não é mesmo? Discriminar alguém, seja qual for o motivo, é um ato cruel. Um ato que deve ser evitado e mudado. Gente, seja qual for o motivo, cor da pele, usa óculos ou não usa, tem o cabelo que eu acho esquisito ou eu não acho, se veste de um jeito que eu não gosto, seja qual for o motivo, discriminar alguém por ser diferente de vocês é um ato muito cruel e causa muita dor na pessoa. Mesmo que ela não goste de demonstrar, mesmo que ela tente passar por cima daquilo ali, causa muita dor no próximo e é por isso que deve ser muito evitado. Foi como a tia colocou aqui. Imagina se alguém nem te conhecesse, olhasse para você e falasse assim, não, essa pessoa não vai ser a nossa amiga. Por um motivo que você nem sabe qual é, nem teve oportunidade de mostrar como você é, de saber como você é legal, né? Então a gente tem que lutar, ser totalmente contra esse tipo de comportamento, tá bom? Vocês viam no início do ano que quando tinha qualquer tipo de estranhamento dentro da sala, a tia chamava individualmente lá fora, no corredor, conversava, saber o que está acontecendo, porque eu defendo muito que todo mundo tem que ser amigo ali dentro da sala, todo mundo está ali visando aprender e não tem forma melhor disso acontecer se não sendo unido, né? É muito comum que esses filmes, principalmente dos Estados Unidos, mostrem pessoas fazendo bullying com as outras e geralmente as pessoas que fazem isso são as mais populares, assim, e tal. E a gente tem que entender que o que esse filme quer mostrar é que isso não é bacana, né? Que você não tem que fazer isso para ser popular, mas que no final essas pessoas sempre são as que se dão mal, né? Então a mensagem desses filmes é justamente essa, que isso é um ato cruel, isso é um ato que não é nem um pouco legal e como os nossos alunos criativos são bem maravilhosos, estão muito acima disso, a gente não quer isso na nossa escola, certo? E aí vai vir essa próxima questão aí, ó. Imagine que você tem uma roda de amigos e dentre eles tivesse uma pessoa que faz essas coisas, que discrimina o outro. O que você diria para ela com o intuito de ajudar essa pessoa a melhorar seu comportamento? Não é brigar, falar nossa, você é ridículo. Não, não é isso, tá? O que você diria para essa pessoa para ajudar ela a melhorar esse comportamento? O que eu posso falar para alguém que faz isso para ele perceber que esse comportamento não é legal e para que ele possa melhorar? Vocês vão escrever isso aí embaixo e nós vamos ler amanhã isso daí na nossa aula online, tá bom? Então nós temos aí já essa questão da Folha 2 para debater e esse textinho para leitura, ok? Beijinhos, até amanhã, que amanhã a nossa aula tem muito assunto para ser discutido. Tchauzinho, galera!